Atenção! Zeus Bolt em terceiro, um corpo inteiro e o Old King em gol, correndo em quarto, lá por fora, First Pass, tomou a quinta, em sexto por dentro, o astro do faxina, em sétimo, o Olympic Buck, oitavo Narigudo, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Laika King, é o ponteiro, Zeus Bolt em segundo por dentro, o Crystal Vicks, em quarto, em terceiro, First Pass em quarto, Old King em gol, em quinto, na sexta colocação, afastado, o Olympic Buck, contorna a curva de chegada e entram pela reta, fraulinha dois e três, o ponteiro é Laika King, o Old King lá por dentro vai avançando, o competidor, Crystal Vicks na luta, PS única, Zeus Bolt avançando por fora, e o Laika King ainda tem cabeça e pescoço levantado, Zeus Bolt corre em segundo e avança por fora e tenta a primeira, Crystal Vicks lançada por fora, corre em terceiro, a 300 do vencedor, na ponta Laika King, tem cabeça e pescoço levantado, Zeus Bolt corre em segundo, Crystal Vicks em terceiro, a 50 do vencedor, Zeus Bolt tomou a ponta e livrou cabeça e pescoço levantado para Laika King, corre em segundo, Crystal Vicks em terceiro, na ponta Zeus Bolt, sacou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, um corpo inteiro, Laika King em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para Zeus Bolt, segundo para Laika King, depois Crystal Vicks, Olympic Buck, Marigudo, Astro do Faxina até o último colocado, Old King Cole.